13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Meu nome é Cláudia Vittarino, sou da Delegação do Rio de Janeiro, estou presidente estadual da União de Negros de Igualdade. Esse, para mim, é o meu segundo congresso. Eu acho que é muito importante você sentir o partido vivo. É nesse momento do Congresso Nacional. O partido vivo, o partido que está na rua, é um partido que fora esteja governo, é um partido socialista, é um partido que representa o povo. Eu, como povo da periferia, me sinto integrada a esse partido, integrada a esse partido, entregada à vida desse partido. E nesse momento do congresso, desse terceiro congresso, que a gente consegue estar dialogando com camaradas de todos os estados, internacionais que aqui estão, que a gente consegue estar trocando ideias do que fazemos em nossos estados. Então, eu acho importante. E, além disso, porque a gente, na verdade, não está na rua agora, com as coisas que estão acontecendo, estamos na rua o tempo todo. Estamos na rua, levantando as nossas bandeiras, porque as nossas bandeiras é a bandeira do povo brasileiro. É isso. Viva o partido, como eu estou na rua. É isso. 13º Congresso do PCdoB. Para avançar nas mudanças.